Na quarta-feira, dia 8, aconteceu a primeira sessão de Qual a Diferença entre o Charme e o Funk. A peça retrata em músicas, formas e cores as histórias pessoais de sete artistas negros. Não são, embora sejam, que não falam idiomas, falam dialetos, que não praticam religiões, praticam superstições, que não fazem arte, fazem artesanato, que não são seres humanos, são recursos humanos. No espetáculo, os atores têm a oportunidade de trazer suas vivências enquanto juventude negra e exaltar sua cultura nas mais diversas vertentes. Com um painel que contava histórias ao fundo, os personagens discutiram suas experiências e representaram sua cultura, sua arte e sua dança. Além disso, o público também foi convidado a interagir diversas vezes durante a apresentação. O espetáculo é um estágio, um exercício de atuação da atriz. da Camila Falcão, que é aluna do Departamento de Arte Dramática. E ela começou a pensar em desenvolver um trabalho que fosse coletivo, ligado à negritude, ligado à juventude negra. A gente trabalha com uma questão que é o enaltecimento da cultura negra. A gente vive num país onde 50% da população ou mais são negros. Só que a gente não vê isso de maneira igualitária em todas as instituições, na saúde, na educação, em todos esses lugares. Então, acho que o impacto talvez seja justamente as pessoas que, por questões não pessoais, mas por questões culturais, não se dão conta da falta de acesso da população negra, sobretudo aqui dentro da universidade, de terem essa realidade, de entrarem num espetáculo e verem que são sete atores e todos esses atores são negros. Eu acho que as pessoas que vieram assistir a peça vão assistir um grande diálogo o tempo inteiro, mas é um diálogo que, sim, dialoga com questões que aconteceram, com histórias que a gente guarda. Essas histórias estão todas soltas durante a peça, como se fosse um grande mosaico, um borrão, algo sem muita forma. A gente brinca muito que tem várias indignações, tem várias coisas que causaram muita dor e que causam dor ainda. A gente tenta colocar muita arte também dentro da coisa, para deixar a coisa mais leve. A gente está aqui falando de negritude, mas ela alcança a todos. Nessas épocas, onde acontece tanta violência aos jovens negros, agora que a Anistia Internacional lançou uma campanha, Jovem Negro Vivo, acho que é cada vez mais necessário que a gente se afirme, que a gente represente da nossa maneira, humildemente também, todos esses jovens que não têm voz, que são calados por uma bala, por uma bala perdida, pelas mortes. Então, acho que ela é uma peça que é afirmativa mesmo, assim. Qual a diferença entre o Charme e o Funk ficará em cartaz na sala Osirio Azevedo todas as quartas-feiras, em dois horários, até o final de abril?